Fala ai pessoal, estamos de volta com mais uma FT5, como eu falei pra vocês, não sei se eu cheguei a falar, falei num vídeo que eu gravei, que vai sair daqui, vai sair no futuro ainda. Então, é nóis, eu tô aqui com o Sam, que não é mais Renegade, como vocês sabem, a Renegade morreu, a culpa é do Sam. É... Agora, qual é o nome do seu time, Sam? Tendinite Team, de Tendinite. Tendinite Team, então é o time Tendinite Team. É. Então, você está fazendo a mesma coisa que o Thiago Tony, está colocando o nome Team no nome do time. Não, Tendinite. Tendinite, é. Tendinite Team. É. Então, você falou errado. Eu falei Tendinite Team. Tendinite Team, você falou. É Tendinite Team. Vai, vai. Beleza, Tendinite Team, você vê que o nome é da hora. Quem que vai falar do seu time, Sam? KB? É... Ele não lembra. Ailton Black? É o... Ailton Preto? É a ID dele. O Tom. É o Tom. Tem o branco? Não, eu estou aqui. Aí o Tom Branco tem? Não, não que eu saiba. Eu não conheço nenhum. Agora, tem um... Não sei. Tem membros que ainda podem estar dentro, podem não estar. É uma questão de conversão. Os caras não sabem nem quem está no time. Então, é... Então, let me get this straight. É você, o KB, o Felipe e o Tom Preto. É. Beleza. Tom Preto. Então, meus irmãos e os irmãos são esses. Ah, tá bom. Então, beleza. Quer dizer mais alguma coisa? Por enquanto, você olha aí. Bora pra próxima. Partilha. Primeira, né? Nem começou, como vai pra próxima. Começou meio estranho, né? Claro que a gente não jogou o nome até agora, não. Pessoal, vocês viram alguma luta até agora? Não, né? Então, beleza. E você, Alex, quer dizer... Agora, o Alex faz parte do meu time ainda. Quem não sabe, a gente agora faz parte do time Art of Phoenix. Tem o link da Facebook lá na descrição. Art of Phoenix. Entra lá. Curte lá a página da Art of Phoenix. Segue o canal Twitch oficial da Art of Phoenix. Claro que tem a minha live, que é pessoal. Se você não segue lá, segue lá e... Segue meu Twitter. O que você quer dizer? Quer dizer alguma coisa, Alex? A gente começa essa nova batalha mortal. Não, não tenho nada a declarar. Só queria desejar uma boa sorte. Senhor, também. Boa sorte. Muito bem, então. Tá meio alto aqui, né? Vou baixar um pouquinho. Então, vamos lá, então, pra FT. FT5. Lembrando, pessoal, FT5. Sempre que vocês perder, alguém perder, tem que trocar de cenário. Regra do Tekken World Tour. Beleza? Então, pau na máquina aí. Lembrando que essa é uma FT que já aconteceu milhões de vezes, Alex e Sam. Tá quanto pra cá, Alex? Já, 4 a 2 pra mim. 4 a 2 pro Alex. Tem todas as FT's aí no canal. Claro que eles devem ter tirado FT's fora aqui, mas... É do canal. Tem aí. Check the tapes. Vê lá. Quantas FT's? Tem uma... Tem uma... Tá tudo na playlist de FT's, mano. Tem... Tem um... A última FT foi Pensa, mano. O Sam... O Sam cagou na mandioca. Foi, Adalão? Foi, é. Porque ele... Foi muito engraçado que ele saia apertando tudo lá no enchoque do Kazuya. Começou tomando tudo em counter hit e morreu. Muito engraçado. Então, temos uma nova char aí. O Shiro copiando meu char. Kazumi. E o King zoado do Sam aí. Tô me inspirando no meu mestre. Para de chutar minha cadeira, mano. É claro que eu me incomodo. Porra, você tá... Você tá... Parado e o cara chuta sua cadeira. Então, vamos lá. FT's 5. Concentra, Vex. Dá um pau nesse traidor aí. Música do Jin ainda, hein. Eu também coloquei essa no meu posto. É. Tá tomando poke na cara. FF2. Olha o tigre atacando o tigre. Meu Deus. Farofo ali. Escapou do Wally Run 2. 1, 2. Não impuniu. Não sei o que ele tá dando. Abaixou muito bem. Vê o Twin Pistons ali. Nossa, que cagado da porra. Fez o combinho. Errou o combo. Mais fácil do mundo. A parte mais fácil ainda. E dá o 3. Ganha o primeiro round de Sam. E até... Vai pra parede e tal, né. Um problema muito grande dos Kings. 1, 2. A gente conforme muito bom. Power Crush. Dá um 2. Não rolou pra trás. Pelo SESP. Não aguardou em 2. Olha. Pelo o Spunet. Do... Do... E o Hell Sweep. Alex agora tá jogando muito melhor que o primeiro round. Tá se concentrou melhor. 2. Não puniu. Agora é punido. Pelo... Bom punch. 1, 2. Desafiou a String. Meteu o RA na maconha. Não vai dar muito dano. Vai só um dano até que grande. Tá no Hulk Zeme agora. No 50-50. Tigre. E Kinasai. Tentou o Home. Ih, deu de um Jaguar Step. Tomou um da Ford 1. Um round pra cada. 1, 2. Da Ford 2. Garantiu. Elbow. Elbow. People's Elbow. Esqueci o nome. Power Crush. Não ativou. Water Running 2. Tentou dar 7 steps. Toma mais 1. Nossa, apertou o botão. Tomou. Não, é 4. Não. Olha o Grab da jogada. Grab do Armor King. Capo Punishment. Abaixou por quê? Vira o round insana. 1, 2. Elbow. Elbow. Elbow 2. Tentou o FF4. Defendeu. Não, tá farofando muito. Elbow. Elbow. 1, 2. 1, 1. Elbow. 4. Aí. Elbow. 1, 3. Elbow. Elbow. Pulou o Hell Sweep. Puniu muito bem com o Rock. o Up Kick. O Kombinho não chegou a tanto, né? Não o levou pra parede, mas... Foi lá. Deu... O... Não, androu pro combo feio. Bom, toma o Grab que é mais fácil de quebrar do mundo. Não puniu o Low. 1, 2. Não pode 1, 2 na farol. Só conseguiu acertar. Defendeu bem o Low. O Odis de 4x4. Dá pra virar, hein? O RD. E o combo faz sim. Que virada, mostra. Calma, persistência. 4x2. 4x2. People's Elbow. Garantido. Tentou o Low. Não puniu. Tentou punir. Rock Kick no vento. Oh, é o Sweep. 1, 2. Nossa. Tentou o Atlas Hammer. Não puniu o Atlas Hammer agora. Não, abaixou a string. FF2. Não puniu, mas... É, o Grab. Pune com o Grab. Rony Strats. Olha o outro Grab de novo. Rony Strats novamente. Capital Punishment. Não aproveitou. RB de novo. 1, 2, 3. E o I Running 2. Não sei o que ele tentou fazer ali. Meio que pulou. E morre 1x0 pro Alex. Uma luta bem difícil no começo. FI de altos e baixos. Olha a cara de concentração. O santo tentando pensar numa estratégia ali. Parece que ele... Parece que ele fuma um beck, mas não. Aquela cara de... Pra fingir pra polícia que não tá drogado. Mas tá. Deixa eu tomar a cadeira novamente. Dessa vez eu ouvi. Oh, Sam. Cê quer crescer? Opa. Esse aqui é o de crescer. Mesma tela. Mesmo no Random. Caiu a tela. A música do Dinho. A música preferida do Alex. Eu queria colocar aquela do Devil Within. Mas não tem no negócio. Atlas Hammer não puniu. Conseguiu combar no Float. Vai pra levar uma parede. Levou muito bem. Aprendeu bem. Só que eu não ensinei ele. Só observando. Olha o All Spread jogado fora. Low Drop Kick. Olha o Grab. Abaixou muito bem. Bem na hora. Nossa. RSS. Bem na hora do Grab ali. Eu vou a parede. Quase morte. Tá. O Back 4. Padrão. Um round pro Alex. Dominou esse round. Um. 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 Dois. Tentou o 7 step 1 mais 2. O Power Press não puniu. Não puniu. O Hop Kick que apertou o botão na string. Agora sim ele puniu. Toda essa apertação de botão. E o cara tá com um teco de vida ainda. Só perdeu um teco de vida. E o SS2 pegou. Apertando o botão ali. Ah ah ah. Um. 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 Que vai fazendo 50-50. Dá um Back 4. Jab. Ah. O cara deu jab depois tomando o Back 4. Ou seja. Não tem respeito pela vida. Tem o Block Ball na cara dura. O puniu. Esse golpe do Tigre é muito traiçoeiro. Depende de onde ele acerta ele é diferente. Tipo aquele golpe do Jack que ele mergulha. Só que ele não fica tão negativo no Block. Olha esse negócio da Season 2 aí. Que agora ele dá grab sem ser Counter Hit. Esse 3 aí. É. Esse SS4. 2. Hell Sweep. Ultimate Tackle. Já partiu pro Grab. Chave de braço. Aquela chave de cotovelo ali. Sei lá. Acabei de inventar. Down Forge 1. Down Forge 2. Tomou. Down 1. 2. O segundo Hit. Tigre. É também uma mudança do Season 2. Era a defesa da Back 4. Olha o Grab pra matar. Qualquer coisa que ele fizer mata. Ih, deu o RA. Assiste esse RA aí pra você ficar ligeiro. 2x0. Alex. Será que o Sam vai trocar de personagem? A última FT que os caras resolveram te jogar com o Char secundário aí. No começo até que deu boa pro Sam. Mas depois que o Alex pegou o Kazooie, deu ruim pro Sam. E o Sam trocou também. O Lemos se perdeu. Porque como a gente falou naquele dia, ele saiu apertando o botão aqui. A última FT que a gente tirou não foi em que a gente lá. A gente foi aqui. Antes foi eu de Leo. Agora depois foi aqui. Não. Aquela foi a última. Foi você. Você pegou o Lars. Sim, você pegou o Leo, apanhou e você pegou o Drago 9. E você era tão engraçado que você fazia dar um 2 backdash pra dar o while running 2. Porque você não conseguia fazer colado. Você tinha que dar backdash pra fazer. É muito engraçado. Agora vai me enfrentar. Agora é pela sem parede, hein. Acaso não perdeu um pouco da vantagem, mas o Kim também. Back 3 ali. Tomou o F4, dropa o combo. Como é que você consegue confundir com o caso esse launcher nem é igual? Olha, o Hopkick no vento não puniu. O puniu só com o Dick Jab. Agora o F2, o Powerpush fazendo o serviço. Olha o running 2. Faz a técnica do Sun aí. Dá backdash, olha o running 2. Ó, F2, 1. Dá um, um, dois. Tomou o segundo hit de novo. Esse golpe dá bastante dano. Real sweep. Tá com o teco de vida ainda. Tá vivo. Dá um, Ford 1. Hopkick. Será que ele vai matar? Meu Deus, muito burro. Não matou ainda por ter matado. E deu o RD. Arriscou. Foi meu, meio trouxa, mas deu certo. Trocou certo pelo duvidoso. FF2. FF2. Vai ter dano gostoso. 1, 2. Deu o lowzinho. Não puniu muito bem. Hopkick na nóia. O cara mais dos 85. Ele deve ter um hopkick. Sun would be proud. Tigre. Empurrãozinho. RSS2. RSS2. Drop o combo. Falou que tava fazendo o combo. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E dropa. Não, abaixou a string. Nossa, apertou o botão. O cara positivo. Deu. Meu Deus, ele trocou o sacerdote do duvidoso de novo. E o drop kick. Achei que ia dar reta de novo. Sim, é né, mano? Sim, mas... Ele é burro, não é um jeito. F2. F1. Tá 1, 2. Defendeu dessa vez. Puneu o Jabs. Cancelo. Nem sabia que dá pra cancelar isso aí. Porque esse golpe é tão porcaria. Ele tá cancelando. Não sei por que ele quer cancelar esse golpe. F2. Boom. Hell sweep. Mais um? Não. Tentou valorar o 1-2. Atlas. Hammer. Drop o combo. Menino não sabe combar. Não, abaixou a string. Tentou? Não. Ah, bloco. Uh, quase. O R.D. pegou no cantinho ali, mas ainda defendeu. Tentou dar o B4. Tá só se movimentando pra trás no Sun. Não puniu. Tá acertou o low. Tá só administrando a vantagem. Toma o Grab. 13 segundos pra acabar a luta. Esse Grab tomou um pequeno Nerf. Hell sweep. Tá com um toque de vida ainda. Tentou 4. Dá 1. Vai pegar. Esse Grab dava bastante dano fora da parede. Agora dá menos dano. Porque não dá aquele dano do chão lá que dava antes, ó. Viu? Não dá mais. Mas na parede dá mais dano agora. Olha o Grab de novo. A gerada. Tá um for de 1, 2. Acertou de novo no milagre. Ultimate Tackle tirou. Ele vai prender aqui no canal do Odenner. Chave de braço. Quero botar a chavinha. Não apertou o botão. Muito bem. Defendeu. Tá faltando low nisso daí, mano. O cara tá tentando meditar. Aperta a direita. Hell sweep. Só tem low gordo, só. Não tem low poke. E leva a primeira. Sam, 2x1. Queria que tivesse frio que nem naquela tela. Porque tá calor pra caramba. Tá bom. Talvez não tanto quanto aquela. Mesmo de novo, mantém ela sem parede. Só tem duas no jogo. E os cara conseguiu fazer uma atrás da outra. Duas e meio, no caso. Não, só tem duas. Tem duas. E agora? Qual é que você vai ser? Está pronto. Power crush logo de cara, mano. Caraca, véi. Os cara não sabe como chegar perto. Mas deu Hell sweep. Não puniu o Whiff. Dá um B4. Counter 8. Garante dá um 2. Tu SS2. Meu Deus. Conseguiu punir ainda. Agora um 2. Nossa, o Whiff. O que que não é? Não é ali. Toma um. Nossa, que dominou. Tá dominado. Ótimo, dominado. Não puniu. Nossa, mas apertou o botão ali. Toma um Grab de novo. E agora? Agora esse Grab tem um comando tão bosta. E ele ainda fica valendo. Tentou punir com o Whiff. O que 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 toma? Um, dois. Não. Não for dois. Não for dois. De novo. Não abaixou. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tiger, uppercut. Um. Não, dropou o combo. É difícil. Esse combo é difícil. Eu não faço. RD. Do nada. E acerta. Será que mata? Não. Ficou um teco ainda. Um, um fifty-fifty pra resolver. Pra dois lados. Tigre. Nossa. Nossa. Toma um Lariate. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um. Um. Um, dois. Um, dois. Um. 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 os álbum a gente tem uma luta tão legal de King e o cara tá estragando os Kings alguém, alguém manja de King aí escreve aí san seu merda hashtag san merda ah largo o King o Iron 2 nossa, é SS2 foi buscar, aumentou o track desse golpe também ele corre pra frente e dá um jogger step pra trás só tentando pescar, ele acha que eu li o Magic R.D. que delícia como o mais fácil do jogo não, ele cracked não era isso não, o que você queria fazer crash dash 1 mais 2, tá certo se você ia fazer crash dash 1 mais 2 do outro lado do mundo, por que? é igual ao R.A. né mas é assim meu deus, cê deu revanche, cê tem que tocar a tela e detalhe, eu nem fiz nada quem é lá, 3, não, não, vai, 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 vai tá quantos aí? 3 a 1 3 a 1 os caras tá, 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 tá tá contando na mente, ó deve sair step, mas agora, o negócio, nossa, hop, que neutro um calte hit, mano, o sábio só treinar o combo do King, que tá dando o combo muito podre People's Album FF2 um 2, um 2, dá um Ford 4, muito bom um pouco não puniu muito bem, dá um 3, tá nossa, ele vai matar você com um, um 2, dá um Ford 4? tigre de novo, FF2, um dá um Ford 4, tem um FF4 ali 4, dá um B4 e dá um 2 garantido tá na pressão ali o Alex dá um Ford 1, um 2, dá um Ford 2, um tentou ali, não, abaixou a string não puniu, opa, puniu sim com 4 foi aquilo do melhor, mas puniu ó, o Belly agora está aqui pra trás, mas não puniu, não aproveitou essa oportunidade não tá abaixando a string, ninguém tá abaixando a string, abaixou agora na hora errada, tomou PowerCursh 1, 2, 1, 2 abaixou, puniu, mas não, 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 pelo menos não tá abaixando e o Sam ainda não abaixou agora ele abaixou na hora errada, ele confundiu as strings, tava esperando algum hit pra ele abaixar o segundo e... deu ruim, F2, 1, 2, 1 deu o grab que é ótimo pra quando tem paredes, que não é o caso agora deu um chute esquisito ali, PowerCursh, PowerCursh, botar um counter de PowerCursh que o Sam tomou meu Deus, Larry Ades é um botão na cara do e o Alex foi lá, olha que legal, ele tá brilhando dropkick dropkick nossa 1, 2, deu o grab esse grab é tão retardado de quebrar mano cara, só noob toma isso aí tá lá um outro grab de novo meu Deus, grab city 3 a 2 2 3 4 3 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 12 11 12 12 13 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 Aí defende essa vez, puniu. Ih, que low poke deu errado, o trade foi a favor do Alex, tá 4? 3, 3 a 2 né? Não, 3 a 3 né? Não sei, vocês que sabem. Tá 3 a 2. 3 a 2, 3 a 2 por 100 né Alex? É. 1, 2, 4, 4. Deu back swing do wall, acertou o segundo hit, puniu, dá um corde 1, 2. Não abaixou a stream de novo. Chinese. Belo wall, não, não aproveitou a parede. Esse grab não é garantido. E ele tomou, Fatal Figure 4 do chão. Deu grab de novo, Fatal Figure 4. O cara não quer passar as spratts no meio da luta. Dá pra quê? Dá pra dar reversal nisso daí. FFN2 pelo encounter hit, ganhou lariad garantido ali, que é uma animação já automática. Tigre, tigre, tigre. FFN2. FF... Não, FF2 e ele acerta o hop aqui na noia. O Sam vai, será que o Sam vai empatar? É, a luta vai dando ponto. Back 4. Curse da Kazumi. Counter hit. Pegou a parede. Não quis quebrar a varanda, a sacada, whatever. FF1. All grab. Quebrou muito bem. FF2. Não, quebrou dessa vez. Puniu com o grab de novo. Ele não grab que nem dá muito dano. Dá um 3. Dá um 4. Quer dizer, dá um back 4. All grab de novo. Jogou na parede. Vai quebrar a sacada. Quebrou. Uma falha do Alex aí que não quebrou. Shiny Wizard. Levou pra parede. Fica levado pra outra parede, né? Capital Punishment. Dá um back 2. Uh, dash, dash, dash na cara. E FF2. O cara abaixou. Ultimate Tackle. Toma tapa na cara. É, a bagulha não tá fácil não, véi. Tentou RSS3. Toma um grab. Back dash. Front dash. Twin Pissons ali. Olha o grab de novo. Vai tá o RDC, será? Ele fez até uma pose ali. Tá achando que tá no Joe Joe Adventures. RDC. Muito dano. Se você quer saber como é que quebra o grab? Tem um vídeo aí no canal. Tutorial como quebrar grab. Eu ensino como escapar todos os grab do King. Enquanto isso, o Sun. Deu um side step ali. Belo Wave Punished no Power Crush. 3x3 então, né? Será a virada do destino? Sei lá. Não coloca essa coisa aí. E cai a mesma tela. É impressionante. Inacreditável. É bem... É bem comum, na verdade. É bem comum, na verdade. Lembrando, gente, que já começou o Road to Infinity do Devil Jin. Road to Venture. Tá muito da hora. Nem... Nem você nem viu ainda. Ele tem material extra oficial. Quando sair no teu canal, eu não vou ter visto. É... Desse... Depois vai sair depois... Antes da CFT aqui. Nesse momento... No momento que o pessoal estiver vendo a CFT. Já vai ter no canal... O ranking do Devil Jin. Pelo menos um vídeo. Olha... Deu... Deu choke ali. Levou pra parede. Tentou o Grab no chão. Falando... Tô falando com uma garantia do cara. Tá tentando. Mergulhou. Peitado na cara. R.A. Corajoso, mas não sei se vai dar muito certo. Vai ser muito bom. Deu bastante dano, mas ficou muito longe. Tô louco. Ele tá achando que tá de Yoshimitsu. Mas deu dar um... Drop Kick na canela. Santa com um aumento. Aí ganhou duas seguidas. Deu o Grab no meio do golpe. Pulindo o Tigre. Tentou o Grab. Quebrou. Tentou o Grab de novo. Grab sim, mano. Fatal Figure 4. Nem dá muito dano esse Grab. Não sei o que ele faz. Nossa. Tiago vai Step 1. Dropa o combo ainda. Parece que não ajudou. F2. 1. Tava achando por quê. Oh! Key Charge. He's feeling himself. Correu do Jaguar Step. Tentou variar a tomar FF4. Não dropou o combo. Agora faleceu demais. Tentou o Grab nas costas. Não abaixou a string. Interrompeu com o Jabs. Ganhou All Splat. Aproveitou o máximo que deu. Tigre. Dá tipo Damage. Uh! Ih! O Grab! Não matou. Tá vivo ainda. Tomou RD. Fez essa linha de dedo. Vai morrer agora. Ih! Estralou o dedo ali. Achando que era o Mr. M. Achando que tava mal morto já. E aí. Tomou. Toma o Grab. Toma o Grab. Toma o Grab, safado. Não. 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 Levantou na hora do High. Um, dois, dois. E agora vai ser o momento da vergonha, porque ele achou que tinha matado e agora tá voltando contra ele o negócio FFN2 counter hit Tentou o full corte da um ford 2 na cara 2, conseguiu ultimate attack antes do Hellsweep Ele já vai direto pros grab, parece que o Alex não sabe quebrar Esse é safe, pelo Tuck no high Hellsweep, dá pra jogar lá pra baixo, ele não quis jogar lá pra baixo, prefiro o dano Que bem que ia dar muito mais dano, o grab Não vai morrer porque não dá mais dano no chão, pulou, nossa foi esse de 4 no tigre Deu F21, o Alex ficou em choque ali, não sabe o que fazer 4 a 2, 4 a 3 É, virou o negócio em, por pouco que o Alex não ganha Agora ó, precipício do destino Pode ser a final Pode ser a final né, se você ganhar sim, se você perder não Pode ser Pepsi? Pode, isso sim Olha o Pepsi insano ai rapaz Seu passado negro É, negro com uma Pepsi Vamos ver então, o que vai acontecer King vs Kazumi O rei do online A música é do King nessa tela, eu botei em mano F21 A B4 grab Achou o segredo da vitória Não puniu, opa puniu, toma, sai fora esse grab ai Abaixou Tentou RSS Nossa, sanhou com o campo fora Nossa, SS2 entrou no cancho No pescoço do King Levo pra parede Tapa Dando monstro Não, apertou o botão depois da um back 4 Merece morrer mesmo A música do King não está ajudando F21 Jaguar Step Ah, eu também vou pra trás Power Crash F... F2 Oh, deu o teu... Tomou o segundo chute 1, 2 Tentou de novo Tá um backswing blow Opa Tá dando jab demais Tentou punir Punir errado Belo Sidestep não aproveitou Foi na cagada F21 Olha os plets Ele dá F21 de novo Muito burrão Não aproveita a parede Muito bem de King Cadê o practice Tá faltando practice Nossa, 1, 2 desafiando Apertou o botão no cara Atando mais um E o Alex ainda abaixou Pra falar Tomar o golpe F21 F21 Toma o grab 3, 1 em seguida pro Sam Slide Olha o grab de novo Mano, esse grab é muito ruim Esse também é outro que é ruim Por que ele tá fazendo esses grab ruim? Ele quer dar outro grab F21 F21 Na Fordion trade É o B4 Apertou o botão 1, 2 E o Sidestep 1 mais 2 mete point pro Sam Sidestep 1 mais 2 filho 1, 2 1 Belo Defesa, Belo Punish É o B4 Grab O cara tá mais 4 do Sam Quer apertar o botão Você vai morrer Você vai morrer Parece que você tá vivo ainda Será que você vai deixar escapar pelos dedos? Vai ganhar a primeira Vitória aqui com o King? F21 Grab Olha quebrou o grab F21 no whiff Pulou pra trás não aproveitou Ele não sabe o que fazer Ele não sabe o que fazer Deu o drop kick F21 F21 Power Crush Nossa Incrível É isso ai pessoal Essa foi FT de hoje Quer dizer uma coisa santa essa FT? Valeu Tem carna mais de King Que eu tô farofando demais Preciso pegar mais o jeito dele Você tem carna muito de King Tá ruim pra cacete Pegando ali há pouco tempo Mas enfim Eu vou pegar o jeito dele Você tem que aprender os combos do King Primeira coisa Eu já falei pro pessoal Você vai pegar um combo Tem que aprender os combos do King Primeiro E ai Pra fazer os combos com mais dano Seria Jab Jab FF1 Não é? Não precisa fazer isso Desculpa Mas enfim Manda ele pro Chiro ai Valeu gente E você Alex quer dizer uma coisa? Bom Só queria dizer que foi uma boa luta Apesar das farofas Valeu Da próxima vez eu vou acabar com tua raça Ah eu espero hein Diz aqui quem é Então agora a FT tá quanto? Tá... 4 a 3 Pra você né? Você tá perdendo ainda Sam Por pouco E Sam diga uma coisa Por que que você pensou Por que mudou sua estratégia ali O que que você pensou Pra você conseguir ganhar do Alex? Porque você tava tomando pau no começo Bom Eu tava vendo que O Chiro tava Vamos dizer assim É... Fazendo muito É aquele Aquela string que acaba com mid Ou acaba com high Eu não sei o quanto é positivo Aquela que acaba com high Mas eu sei que o mid é negativo Certo? É punivo Bom eu não sei do que você tem que estar falando Também não sei o quanto Enfim É... Eu ele tava fazendo isso Eu tava abaixando bastante também Tava querendo bater muito no negativo as vezes Eu tava acho que afobado E eu acho que o psicológico dele pegou no Grabs Ele começou a... Caramba Grabs acaba com o correio Alex o que você acha que você perdeu? Não eu acho que teve mais a ver com isso daí mesmo Porque lá as primeiras ele não tava spamando o Grabs Isso meio que me desestabilizou E você vai fazendo Grabs com 2 é só quebrar? Não era só com 2 Claro que é 1 era com 2 que é aquele que ele joga que ele faz a chave de perna Ah da esvelada também Não, aquele é 1 mais 2 Tá bom, tá bom Aquele é 1 mais 2 antes de começar a animação Mas isso é lógico, não dá pra quebrar depois da animação Não dá Nenhum Grabs dá É verdade, alguns não mas poucos Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Bom pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo Se você gostou, dê seu like Se você é novo Se você é novo Quem tem certeza que você não quer dizer mais nada, Sam? Bom, é... Você vai querer tirar FT comigo? Conta depois, conta agora Não, não é isso que eu tô perguntando Mas você já perdeu sua oportunidade Muito obrigado a todo mundo por assistir esse vídeo Valeu Falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau